Sabe que é foda, foda, o mundo gira, gira Gigante me veja agora, vengança que faça sonora Peça a Nossa Senhora paz e proteção pra eu seguir Minha tia disse pra eu fazer mais do que somente existir Por isso que é foda agora, as notas que faço só fazem subir Me mostra quem é de verdade comigo e quem não queria a minha volta aqui Agora eu choro e falo, só sigo dando risada Olha minha cara tá sempre fechada, não faz minha mente pensar nessa bala Que mata pros irmãozinho muito ouro e prata Pega a visão dessa realidade Ver o fim do túnel não te faz um vencedor Mas te faz acreditar que não é tarde Vai, confia no pai Vai, eu falo menos faço mais Vai, confia no pai Vai, segura aqui que cê não cai Eu admito, não minto, de tempo pra cá eu me sinto até perigoso Cravejado de ouro maciço cobrindo todo meu pescoço Só de olhar ela fala do gosto Só de pensar ela fala do gosto Dá pra ver que eu tô muito avançado pelo que transparece aí no seu rosto Tu sabe que é foda, foda O mundo gira, gira Gigante me veja agora Vingança que faça sonora Peça a nossa senhora paz e proteção pra eu seguir Minha tia disse pra eu fazer mais do que somente existir Por isso que é foda Por isso que é foda agora As notas que faço só fazem subir Me mostra quem é de verdade comigo E quem não queria a minha volta aqui Agora eu choro Fala Só sigo dando risada Olha minha cara tá sempre fechada Não faz minha mente pensar nessa bala Que mata Pros irmãozinho muito ouro e prata Pega a visão dessa realidade Vê o fim do túnel não te faz um vencedor Mas te faz acreditar que não é tarde Vai, confia no pai Vai, eu falo menos faço mais Vai, confia no pai Vai, vai Segura aqui que cê não cai Vai, confia no pai 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 Vai, confia no pai